Marcos Braz chegou a um acordo com o torcedor do Flamengo, que foi agredido por ele no Shopping da Barra. E vamos falar também sobre o jogo do Flamengo ontem contra o Botafogo. Saudações, eu sou o Brunegas e o Ivan Dunara trazendo notícias. É claro, sempre vou trazer enquanto eu estiver vivo. Do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de iniciar esse vídeo, família, vou pedir para vocês que ainda não é inscrito. Se inscreva, família. Tem um botão aqui embaixo que se inscreva. Se inscreveu? Amassa com força o dedo no like. O seu like é muito importante aqui para o canal. Tem muitas pessoas passando pelo vídeo e não deixando o like. Compartilha se for possível. E nunca se esqueça também de acionar o sino das notificações. Dito isso, galera, eu não posso iniciar esse vídeo sem comentar isso primeiro. Hoje já faz 5 anos daquela tragédia dentro do Ninho do Urubu. Isso daí ficou marcado na vida de nós, torcedores rubro-negros. E acredito que na família, então, muito mais ninguém vai esquecer esses meninos do Ninho do Urubu com essa tragédia que aconteceu dentro do CT do Flamengo. Um abraço forte aí para todos os familiares que ainda sentem essa perda. Tenho certeza que sentem. Então, um abraço muito forte aqui da família Flá Bravos para você. Então, depois disso, galera, vou mudando o assunto aqui e falar sobre a situação do Marcos Braz. Marcos Braz conseguiu resolver a sua vida ali com a parte administrativa. Pessoal dentro do Flamengo sobre a sua situação que aconteceu com esse rapaz, torcedor do Flamengo, dentro do shopping da Barra. E agora ele mesmo resolveu também tomar uma atitude e resolver isso fora da justiça junto com o torcedor. E Marcos Braz chegou a um acordo ali e vai pagar um valor ao torcedor. E o torcedor vai retirar a queixa do Marcos Braz. Marcos Braz pediu desculpa ao torcedor rubro-negro e também chegou a um acordo financeiro ao torcedor para não dar mais sequência na justiça com o nome do Marcos Braz também envolvido na mídia sempre que acontecer qualquer coisa aí no tribunal. Então, isso daí com certeza ia se estender por muito tempo. Então, o Marcos Braz resolveu ele mesmo entrar em um acordo com esse torcedor rubro-negro e aí o torcedor aceitou o acordo, vai retirar a queixa e o Marcos Braz pediu desculpa e vai pagar aí um valor ao jogador. Então, bola para frente e espero que não aconteça mais em Marcos Braz. Pelo amor de Deus, por vice-presidente do Flamengo, está de sacanagem. Então, mudando de assunto, está iniciando o Marcos Braz um pouquinho de lado, mas vou falar sobre ele depois. 1x0 contra o Botafogo, o Carolina, mais uma vez o Sérgio Ramos da Gávea. Estou falando dele, Léo Pereira, mais uma vez, assim, destaque total no jogo e conseguiu chegar lá na frente no finalzinho do segundo tempo e marcar o seu gol e dar a vitória ao Flamengo. Vitória essa sofrida, torcedor, sofrida. A gente comemora pelo gol, sim, mas está lamentável ver o Flamengo em campo. O meio de campo muito perdido, com o Gerson, Dela Cruz e a Rascaeta. Eu não sei como é que está sendo o treinamento deles, mas o técnico Tite tem que avaliar essa situação. Meio de campo muito perdido. Lateral, eu nem vou comentar, nem vou chegar nesse assunto. Espero que o técnico Tite consiga colocar alguém que também faça um apoio, uma cobertura à lateral direita, porque sozinho ele não está conseguindo dar conta. Então, a situação é o seguinte, não podemos descansar. É treino, treino e acerto. O Flamengo tem que acertar. A entrada do Bruno Henrique, do Luiz Araújo e também do Gabriel, com certeza foi mil vezes melhor. O time conseguiu ter mais profundidade ali no ataque, conseguiu dar um sufoco ao Botafogo, sufoco esse que acabou saindo o gol do Léo Pereira. Então, não mais tão bem, mas o time em si, muito ruim ainda. Conseguiu, com essa troca, no finalzinho do segundo tempo, deu um ânimo mais, um up, deu um gás ao time, mas mesmo assim o time ainda continua muito arrastado, muito lento, muito toque, nada de chute para gol. Então, tem que ser analisada essa situação. E técnico Tite, por favor, ajeita esse meio de campo. Meio de campo mais caro da Sul-Americana. Vamos lá, né, meu?